Bom, gente, hoje eu vou tentar falar sobre preconceito, né? É um assunto que tem me incomodado bastante ultimamente, sabe? Eu tenho ficado muito chateada mesmo, até com o que eu leio, com os acontecimentos em geral e como eu percebo que ainda muita gente está adormecida com relação a esse assunto, entendeu? É assim, a pessoa acha que não tem o preconceito, combate alguns, mas combatendo esses preconceitos ela está sendo preconceituosa com outros grupos e não consegue enxergar isso. Então, para a gente crescer, realmente a gente precisa tirar esses conceitos de dentro da gente que foram pré-estabelecidos e reformulá-los, sabe? Eu sei que isso dá trabalho porque é muito mais fácil a gente assimilar aquilo que já vem prontinho e é o que a gente vem fazendo aí há milênios, mas não é por aí, gente. A gente já tem condição de crescer, da gente ter consciência realmente daquilo que a gente está fazendo e daquilo que a gente está pensando. A gente não precisa comprar mais ideias prontas. Há pouco eu gravei um vídeo falando da caridade. Olha que interessante. O povo não gostou, não. Alguns gostaram, mas acho que a maioria é contra isso de cobrar pela mediunidade. Ainda usar as palavras lá de Jesus que dai de graça o que recebeste de graça, né? Gente, Mateus quando escreveu isso, contando o que Jesus havia dito, que não foi nem Jesus que escreveu, tá? Foi Mateus lá que escreveu relatando lá, contando o que ele havia dito isso, que ele chamou os discípulos e deu para os discípulos o dom da cura e de expulsar demônios, né? E mandou que eles fossem trabalhar nas cidades e tal, fazendo isso tudo e não cobrasse nada por isso. Jesus deu o dom para eles de cura e de exorcismo, vamos dizer assim, né? Era uma época, tinha um contexto e Mateus relatou isso para a gente, tá? Aí pegaram essa ideia e traduziram para a mediunidade, né? Que se você recebe, aí você não pode cobrar por aquilo. Olha, mais uma vez eu vou falar, eu estou sempre batendo na tecla, não cobro porque eu não faço esse tipo de trabalho, mas eu defendo quem faça e quem cobre e vejo isso como um tremendo preconceito, porque, gente, tá? Se a gente for seguir a palavra que está lá em Mateus, ao pé da letra, que Jesus disse, dai de graça o que recebeste de graça. Olha, vou citar só um exemplozinho, os pedreiros e os construtores. Olha, meu ex-sogro foi um grande construtor aqui no município de Nova Iguaçu. Ele veio lá no começo do século passado, 1930, 1940, sei lá, e construiu. E ele nunca, nunca foi para uma faculdade de engenharia para estudar, que ele era dele. Ele recebeu aquilo, então recebeu de graça, vamos dizer assim. Aí vamos entrar no... Ah, mas é de outras vidas, tudo bem, mas nessa vida aqui. Não é isso que a gente está julgando? Ele recebeu de graça, era um dom, ele era autodidata, ele construía super bem, muitos prédios de Nova Iguaçu foram construídos por ele, né? Então ele não poderia cobrar, nunca, porque estava lá escrito. E ele era católico fervoroso, está escrito lá na Bíblia, né? Então ele também não poderia cobrar. A maioria dos pedreiros aí trabalham assim. Eles aprenderam, foram aprendendo o ofício, aquilo é natural. Quantos autodidatas não fazem também, um monte de serviço, um monte de coisa. Então essas pessoas nunca poderiam cobrar por nada. Vão parar para raciocinar, gente. Vão parar de comprar ideias prontinhas. É isso que faz crescer um preconceito, assim, de pessoas que se dizem espíritas, espiritualizadas, espiritualistas, que acreditam num plano espiritual, que pessoas que são assim, né? Que têm já uma visão maior e que não param nem para raciocinar. Sinceramente, fica difícil da gente crescer através das ideias já preconcebidas. É difícil a gente crescer. E é difícil, será que é tão difícil a gente entender que, às vezes, o que não serve para mim serve para o outro, né? Então, de onde nasce o preconceito? É justamente da gente não raciocinar. Preconceito contra os gays. Gente, é opção deles. Aí também eu vejo assim, a pessoa que combateu o preconceito contra os gays, aí começa a falar mal dos crentes. Quer dizer, você está defendendo o direito de opção sexual de uma pessoa. Ótimo. Tem mais é que defender. Só que você defende arrasando, né? Combatendo a opção religiosa do outro. Ele fez aquela opção, optou por aquela igreja, aquela religião, aonde eles têm os preconceitos dele contra as outras pessoas. Mas foi a opção dele. Se você realmente tem amadurecimento, você vai defender todos. Não dá para a gente dizer que eu não sou preconceituosa, mas eu defendo um lado, mas combato o outro. Não é isso? Nem todas as igrejas condenam o homossexualismo. Então, a gente coloca tudo no mesmo saco e começa, não, porque isso é coisa de crente, isso é coisa de evangélico. Como eu vejo gente fazendo isso? Como? Ah, o preconceito contra a classe social. Defenda o pobrezinho. Aí mete o malho na pessoa que tem dinheiro. Ah, porque é filhinho de papai, porque é patricinha. Gente, está combatendo o preconceito contra o... Está defendendo o preconceito contra o pobre, mas está criando o outro. Contra as pessoas que têm dinheiro. A gente não pode pensar mais assim. A gente tem que buscar as nossas próprias respostas sendo justas. Se você quer ser justo, se você realmente já tem um certo amadurecimento para defender quem está sendo agredido, você tem que também defender de forma justa. Não criando outros preconceitos. Eu sei que é difícil entender, sabe? Eu fico cada vez mais... Tem horas que eu fico triste mesmo. Determinados comentários que eu leio que, sinceramente, eu não respondo ninguém. Não vou bater de frente com ninguém. Não estou aqui para isso. Agora, eu tenho plena certeza das coisas que eu estou falando para vocês. Foram coisas que eu vi, ninguém me contou. Eu vou até pesquisar, que nem agora, com o caso da Bíblia, falando do dar de graça o que recebeste de graça. Eu não sabia nem onde estava. Eu fui lá, li Mateus 10 todinho, onde Jesus deu o dom lá para os discípulos para fazer. E aí, entendi aquilo. Não é por aí, gente. Não é por aí. Sabe? A mediunidade mesmo, ela não é... Ela é assim... Você veio configurado assim, né? Mas, na mediunidade, você tem que ser o intermediador. Por isso a palavra. De um espírito para fazer. Não é nem um dom seu. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra o que dizem que Jesus falou lá, então não ia ser... Não ia recair sobre a mediunidade. Recairia sobre aqueles que fazem a cura, expulsam demônios por eles mesmos, sem ter ajuda de nenhum espírito. Acho que é difícil entender, né? Porque tem horas que a gente tem que desenhar. É complicado. Olha, o preconceito, ele vai gerando diversos outros sentimentos, emoções, sentimentos negativos, tá? Junto do preconceito vem o ódio, vem a intolerância ao diferente, né? Vem a indignação, a raiva, que isso tudo está dentro de você. Não adianta dizer que é o outro que está provocando, está lá dentro de você. Você só alimenta aquilo que está lá dentro de você. Então, a gente... Às vezes, é como a gente vê esses casos de crimes hediondos, que eu leio pelos comentários. O cara está indignado com aquilo que a pessoa fez, mas, ao mesmo tempo, ele diz Ah, eu tinha que pegar, esquartejar, cortar a cabeça fora. Gente, você está agindo da mesma forma. Energeticamente, você está trabalhando com o mesmo nível de emoção negativa. É... Eu sei que é difícil da gente entender... Hoje, só na palavra difícil, difícil, por quê? Porque, pelo que eu vejo as pessoas falando, deve ser muito complicado de se entender isso. Eu vejo muito simples. Eu vejo óbvio. Mas, o que a gente vê por aí, infelizmente, acho que é o nosso nível consencial. Eu acho que a humanidade ainda está muito aquém de compreensão, realmente. Vejo pessoas falando em ser cristão, de seguir os ensinamentos lá do Cristo. E isso serve para kardecistas, umbandistas, católicos, evangélicos. Todo mundo. Não estou indo contra uma religião, não. E, no entanto, não faz nada daquilo que está lá. Nada que está... E tenho certeza, eu ainda não estudei, mas tenho certeza que até as outras religiões, até os próprios muçulmanos, Bobiá, Maomé, não falou nada daquilo que eles estão fazendo. Maomé, o profeta deles lá, não sei. É porque as pessoas deixam que o próprio ego tome conta das suas convicções e não raciocina. Você está lá, ou você segue aquilo que realmente está escrito lá direitinho, vai ler, vai interpretar, vai tentar compreender por si próprio, ou então você vira mais uma ovelhinha ali, cega no rebanho, que nem raciocina. Quer as ideias prontas. Parece a história dos macaquinhos, aqueles que no final eles estavam batendo e não sabiam nem por que estavam batendo no outro macaco. Não tem uma história assim? É assim que eu vejo as pessoas. Eu sei que a gente tem que se esforçar muito, sabe? Raciocinar, pensar com calma, avaliar a situação antes de sair aí fazendo julgamento à torta e à direita. A gente acha, não, eu não tenho preconceito, eu sou boazinha, eu entendo, mas quantas vezes eu me pego, tá? Com preconceitos também. Estou falando que eu não tenho, não. Só que eu fico me policiando para não deixar aquilo perpetuar. Quando alguém vem e faz uma crítica, eu paro e, epa, peraí, é, realmente eu estou sendo preconceituosa. Então a gente tem que avaliar com calma. Muita calma nessa hora. E, infelizmente, a gente ainda está, assim, julgando muito o outro, não aceitando. E aí a gente segue a manada. Quando a gente se vai brigar por minorias que são prejudicadas, vamos brigar de uma forma justa também, coerente. Não é nada coerente você combater agredindo o outro. Você está combatendo a injustiça ali, a agressão. Então, não vamos tomar uma atitude de combater isso com agressão. Violência gera violência cada vez mais. Intolerância gera intolerância. Então a gente tem que ter realmente paciência. E entender que nós estamos nesse planeta não é à toa. Se você veio para cá, veio por atração, por vibração, você não é muito diferente dos outros, não. Como eu também não sou. A gente está aqui, nada é por acaso. A gente está vibrando igualzinho. A gente está vibrando consonante com a energia do planeta. Nós somos compatíveis com essa energia toda que está aí. Agora a gente está lutando para sair um pouquinho dela. E para lutar, tem que ter consciência daquilo que você está falando, daquilo que você está dizendo, de como você está agindo, mudando realmente o seu padrão de pensamento. Não é só da boca para fora. Você tem que mudar mesmo. Questionar seus valores, não comprar valores prontos, pré-estabelecidos. A gente tem mania disso, de julgar. Só que a gente julga de acordo com os nossos parâmetros. E, às vezes, a gente está totalmente errado. Então, tem que olhar com... Se você realmente quer crescer, tem que aprender a olhar as pessoas com mais compaixão indistintamente. Aprender a ser tolerante, a aceitar as diferenças indistintamente. Não é? Ah, eu vou aceitar porque esse daqui está... É minoria, porque... Não. A gente tem que aceitar as diferenças de todo mundo, seja a maioria, seja a minoria. É entender mesmo. Sem olhar do preconceito, do que dizem para a gente, e a gente compra como aquela ideia estabelecida. Bom, eu sei que é difícil mesmo, a maior palavra é difícil falar um monte de vezes, porque, infelizmente, a gente percebe que está complicado. cada vez mais eu estou me policiando até para falar, porque, às vezes, as ideias novas chocam um pouquinho, então tem que ser com calma, para tentar trazer uma nova visão, tentar fazer a gente pensar um pouco mais. Tá bom? Era o recado de hoje sobre preconceito. Eu vou falando mais. Não quero fazer mais vídeos tão longos também, vou diminuindo um pouquinho o tempo e tentar trazer mais conteúdo. Muito obrigada mais uma vez e fiquem com a luz.